Mais uma do Godinho, essa é pra você se apaixonar Se tudo acabou, por que me liga? Manda mensagem pelo WhatsApp Dizendo que tá com saudade desse moreno aqui Felicidade foi quando você falou na minha cara que tudo que eu fiz Não vale nada na minha cara, isso foi uma porrada Vou te dizer assim, se tudo acabou Por que manda mensagem para mim no WhatsApp Dizendo que tá com saudade do seu amor perto de ti Eu te digo assim, se tudo acabou Tá se lamentando pelos beijos meu Ainda pede que eu faça de tudo para você Nesse momento aqui, amor já morreu No WhatsApp manda lá mensagem dizendo Que tá com saudade, que está morrendo Precisando do amor aqui perto da cama E se não te ama, ah Dois corações quebrando a cara Mais uma vez brigada, sincera, não leva nada Quero dizer pra você Que essas coisas aqui já foram Vou falar agora pra você Se tudo acabou Manda mensagem no WhatsApp Dizendo que a mata com saudade do mal Eu vou dar não tem jeito Esse amor de amor aqui não vale nada Se tudo acabou Se pra você eu vou mal é nada Agora quero viver minha vida Nessa parada de casamento Tudo acabou Mais uma do God Autoria dele Essa é humanidade